Ainda na cidade de Praia, o projeto Tudo Filho de Cabo Verde começa hoje sessões de reflexão sobre a inclusão de crianças e jovens com deficiência neurológica. O encontro é realizado com professores de diferentes agrupamentos e escolas de capital, no sentido de sensibilizar e preparar a comunidade educativa nesse início de ano letivo. Educação na Cabo Verde para pessoas com deficiência é gratuito. Na qualquer nível de escolaridade, igual-se com o início de novo ano letivo, essa temática sobre educação inclusiva é uma preocupação tanto de escolas como de pais. Projeto de inclusão de crianças e jovens com deficiência neurológica, Tudo Filho de Cabo Verde, se promove junto de comunidade educativa sessões de formação e reflexão sobre integração e inclusão de pessoas com necessidade educativa especial. Uma forma de garantir que a abertura de novo ano letivo aconteça sem sobressaltos, principalmente para crianças e jovens com esse tipo de deficiência. O projeto de promoção de inclusão de crianças com deficiências neurológicas é um projeto financiado pela União Europeia e Instituto Camões, e o projeto visa melhor a inclusão e integração de crianças e jovens com deficiências neurológicas na Ilha de Santiago. A campanha é denominada Tudo Filho de Cabo Verde, que está falando que, independentemente de não ter ou não deficiências neurológicas, nosso turno está a fazer parte das nações e nosso turno deve, contribui e sinta integrado dentro da nossa sociedade. A atividade de projetos é dividida em três eixos, para abrange não só crianças e jovens com deficiência neurológica, mas também trabalhe diretamente com pais encarregados de educação e docentes, que tatuam nessa área. É um projeto que propõe quatro eixos. O primeiro eixo é sensibilizar a comunidade cabo-verdeana para questões de deficiências neurológicas, e é nesse primeiro eixo ali que nos enquadra as atividades, que sensibiliza junto de corpo de escola, comunidade educativa, para um modelo que não tem contra as nossas crianças e jovens e promovendo a integração, não está a promover-se também na comunidade educativa. Não tem um segundo eixo que é a coerência de políticas públicas, que lá não tem atividades voltadas para técnicos de área social de câmaras municipais. De não ter um terceiro eixo, que é o empoderamento de pessoas cuidadoras das crianças. E talvez não estou hoje, mas pessoas que têm crianças na saída de família, eles têm que abrigir que talvez essas vidas profissionais, para se cuidar, para não estar pensando, mas que tem pessoas que não deixam outros cuidados, nunca estão a cuidar, mas nós mães não podem cuidar. Ideia é melhor a qualidade de vida dos grupos. Para isso, as coordenadoras garante que é importante fortalecer. a autonomia financeira, em particular, de mães-chefes da família. Capacita mães com atividade geradora de rendimento, no terá-se formação sobre empreendedorismo e gestão de pequenos negócios, que este tem uma atividade geradora de rendimento que terá-se renda, mas que se pode também fazer nas suas casas, que se pode cuidar dos seus filhos e, ao mesmo tempo, dedica a esta atividade. Já não tenho nem 40 mães formados e este tem atividades como pequenas lojas comerciais, este tem salão de cabelareira, este tem roupas e vendas de roupas que também estão nos Estados Unidos, tem pessoas que estão também de peixe. Então, em atividades que estão a conseguir concílio, as duas coisas, cuidado de ser crianças e jovens e também ter uma renda para a família. O projeto Tudo Filhos de Cabo Verde é financiado pela União Europeia e Ita de Cori até agosto de 2023. Este é a ser implementado para associação e apoio a iniciativas de autopromoção e parceiros.